Música É isso ai meu povo, mais um vídeo nessa tarde, vamos embora Até o bairro, vem comigo, metendo marcha aqui na rua do sol, vem comigo meu povo Mais um do centro de Paulo Afonso, um vídeo novo pra você Chegou a hora de você inscrever-se no nosso canal, não é inscrito ainda Não acredite, inscreva-se a família inteira no nosso canal Vamos fazer crescer o canal meu povo, com a ajuda de Deus, com a ajuda de vocês Nós vamos crescer, vai escrevendo, todas as contas que tiver na tua casa Escreve a família inteira, tá certo? Estamos juntos É isso ai, um beijo pra minha esposa Neide, um beijo minha guerreira, estamos juntos É isso ai, é o canal da família, canal Deu, conhece o Pedro, sempre com vocês Pra vocês, vídeo novo meu povo Quero mandar um abraço Pra meu amigo Ramon, um abraço Ramon, São Bernardo do Campo, meu amigo, estamos juntos Ramon, São Bernardo do Campo em São Paulo É isso ai, estamos juntos Também tem o Jaime, né, o Jaime Um abraço pro Jaime em São Paulo, também no centro de São Paulo Ele diz assim, Jaime diz assim Bora, Deoclécio, eu acho Paulo Afonso a cidade mais bonita do interior da Bahia Mais bonita do que Juazeiro e de Petrolina É verdade, Juazeiro é muito Paulo Afonso é muito lindo, é cidade calma, cidade acolhedora É isso ai, Jaime, um abraço pro Jaime Um abraço pra irmã do Jaime, a Jane, né Jane Genuíno, um abraço pra meus amigos Interagindo comigo no canal Meus amigos de longe de São Paulo É o Jaime e a Jane Genuíno Estamos juntos Também tem uma amiga fiel Amiga fiel, Daniela Daniela, um abraço Dani, sempre comenta os meus vídeos Sempre está comigo Um abraço pra minha amiga Daniela, um abraço Um abraço pro seu filho também, Dani Escreve, todo celular que estiver na casa de vocês Vão escrevendo Pra aumentar Os inscritos no meu canal Tá certo? Quero mandar um abraço também Pra minha amiga Nina Nina é de São Paulo também Ela diz Parabéns pelo vídeo É lindo ver O centro da cidade Bem limpinho Enquanto isso no BTN3 O lixo está tomando as ruas O mau cheiro Misericórdia Mina Nina de São Paulo É, o lixo está tomando as ruas O mau cheiro De coisa podre De coisa podre No lixo Podre mesmo Podre mesmo Claro Para a prefeitura A população do BTN Não é gente Não Vale a pena? Não vale a pena Meu Deus É a Nina de São Paulo Reclamando aí do BTN3 Cheio de lixo Mau cheiro na rua Cadê o prefeito da cidade? O senhor Luiz Barbosa de Deus Vamos dar uma olhadinha pro BTN3 Meu prefeito É isso aí meu povo Um abraço pra vocês de longe Estamos juntos Jorge Bezerra de Campinas Ele diz assim Boa noite Cheguei do trabalho Estou vendo esse vídeo Da minha cidade maravilhosa Paulo Afonso Bahia É isso aí meu amigo Jorge Bezerra Moro em Campinas Meu amigão Estamos juntos Obrigado Pelo teu comentário Tá bom? Estamos juntos É isso aí O Ramon Do São Bernardo do Campo Ele diz assim Boa tarde Deoclécio Aqui é o Ramon Aqui novamente Direto de São Bernardo do Campo São Paulo Cada vídeo A saudade aumenta De PA Um forte abraço Uma ótima semana Obrigado Meu amigo Ramon São Bernardo do Campo Estamos juntos Ramon Inscreva a família inteira aí Ramon No nosso canal Ajuda aí Nas casas de vocês Tem muitos celulares Aqui na minha casa Tem cinco celulares Tem a minha filha O meu genro O meu filho Pra meu amigo Da minha amiga Minha amiga Quitera Alves Ela diz assim Ótimo vídeo Muito obrigado É isso aí É isso aí que terá Um abraço pra você Muito obrigado Pelo seu comentário É muito importante Seu comentário No meu canal Deixe o teu like Deixe o joinha Em todos os vídeos Que vocês assistirem Não esqueça De deixar o like O joinha Tá certo Faça com o meu amigo Meu amigo Alessandro Alessandro De Jesus Amaral A cidade de Tararé Sempre acompanha Meu trabalho Sempre deixa o like Nos meus vídeos Sempre comenta Um abraço Alessandro De Jesus Amaral Estamos juntos Meu irmão É isso aí Tem mais gente Tem mais gente Comentando meus vídeos Deixa eu ver aqui Graça Lima Minha amiga Graça Lima É de onde? É de Campina Grande Na Paraíba Ela diz assim Boa noite Meu amigo Eu não Tive tempo Mas eu estou Hoje Estou hoje Amiga Você Faz Amigo Você faz Um grande Lindo trabalho Já morei Aí Amigo Que Deus abençoe Glória a Deus Que Deus abençoe Deixa eu ver aqui O comentário Obrigado Minha amiga Graça Lima Da Paraíba Estamos juntos Minha amiga Graça Lima É isso aí Sempre comigo Comentando o meu trabalho Estamos juntos Você Você faz um belíssimo trabalho Já morei E aí Que Deus abençoe Você e família Graças Moro em Campina Grande Paraíba Estamos juntos Campina Grande Paraíba É isso aí Meu povo Você de perto Você de longe Estamos juntos Que Deus abençoe Você e a família Graça Moro Campina Grande Paraíba Deus Deus trabalha Em silêncio Você vai realizar O seu sonho Conforme Confia em Deus Vitória vai ser Grande Obrigado Eu creio na vitória Grande No nome No nome Do Senhor Jesus Obrigado Graça Lima De Campina Grande Minha amiga Minha irmã Estamos juntos Você está do canal Que mais cresce Canal Deoclércio Pedro Muita gente Acompanha o meu trabalho Mas não escreveu ainda Faço como Alessandro Cordeiro da Silva Cinco pessoas Na casa dele É inscrita No meu canal Palavra certa Gratidão Obrigado Por todos vocês Que já se inscreveram No meu canal Por todos vocês Que estão inscrevendo Não esquece De acompanhar O nosso trabalho Tá bom E sempre comentar Sempre deixar o like Deixa o joinha Faça como Sueli de Cândido Salles José Cícero também Sempre acompanha O meu trabalho E deixa o like Deixa o joinha Tá certo Vamos embora Metendo marcha Muita gente Comigo no canal Canal da família Canal Deoclércio Pedro Estamos juntos É isso aí Nilson Neve De Camarçarina Bahia Um abraço Nilson Neve É isso aí Oi meu amigo Ele diz assim Nilson Neve Tá dizendo assim Oi meu amigo Manda um abraço Para todos os meus amigos Conterrâneo Da minha linda terra Aqui é o Nilson Neve Aqui é o Nilson Neve Camarçari Bahia Estamos juntos Nilson Neve Camarçari Bahia Estamos juntos Se está no canal Que mais cresce Canal Deoclércio Teve Chegou a hora De vocês Inscrever-se No canal Faça como a minha amiga Nicea De Aracaju É inscrito No meu canal E sempre acompanha O meu trabalho Tá bom É isso aí José Francisco Ele diz Bom dia Meu amigo Beleza Beleza José Francisco É o meu amigo Moto Táxi É o índio Moto Táxi Um abraço Meu amigo índio Moto Táxi É isso aí Meu povo José Francisco De vídeo São muito ótimo Obrigado Meu amigo José Francisco É isso aí Meu povo Você de perto Você de longe A palavra certa É gratidão Obrigado Por vocês Que sempre estão Acompanhando O meu trabalho Tá bom Tem mais gente Vamos mandar Um abraço Pra quem É Pra o pessoal De Salvador Tem o Wilson Rosalvo Né A irmã Elisa De Souza E a Leide Maria Um abraço Também tem o Jefferson De Oliveira Moro em Camasari Na Bahia Um abraço Meu amigo Sempre lembra de mim Jefferson De Oliveira Camasari Bahia Estamos junto Você está no canal Que mais cresce Canal De Alclésio Pedro Continua o nosso trabalho Vamos embora Metendo marcha Nas ruas Do bairro Do bairro De Peá Estamos aqui Nas duas águas Vamos embora Vamos embora Para o bairro Mochotó Você está no canal Que mais cresce Canal Del Clássio Fez Um abraço Damião Belo Meu amigo Damião Belo Estamos juntos Damião É isso aí Muita gente Acompanhando Meu trabalho Gil Moreira Um abraço Para o Gil Moreira Diz assim A paz do Senhor Jesus Meu irmão Eita Hoje A tarde Foi bom Com chuva Aqui no BTN3 Na casa Da minha mãe Paulo Afonso Bahia Tudo de bom Tudo de bom Obrigado Meu irmão Gil Moreira Estamos juntos Gil Moreira É isso aí Meu povo Tem o Regi Puma O Regi Puma Está dizendo assim Boa tarde Fez Que assisto Os seus vídeos Sinto saudade Toda vez Que assisto Os seus vídeos Sinto saudade E eu Me sinto Como se Eu morasse Aí Em Paulo Afonso Um abraço Regi Puma Meu amigo Meu irmão Regi Puma Estamos juntos Um abraço Para vocês Tá bom É isso aí De Nora Fátima É a mãe Do Alessandro De Jesus Amaral Um abraço Para a família Do meu irmão Alessandro De Jesus Amaral Chegando no finalzinho Desse vídeo É isso aí É isso aí Muita gente Que assiste o meu vídeo Mas não faz comentário Eu só vou falar o nome Das pessoas Que estão comentando O meu trabalho É isso aí Vamos embora Metendo marcha Metendo marcha De Natal Um abraço Um abraço José Sebastião Estamos juntos Moro No oeste da Bahia Um abraço José Sebastião Estamos juntos Inscreva Inscreva a família Inscreva a família Inscreva a família No meu canal Tá bom Estamos juntos Tchau Tchau Até o próximo vídeo Quem não inscreveu-se ainda É hora de escrever agora Tá bom Deixe um comentário Fala a cidade que vocês moram Para mim Mandar um abraço Para vocês Você está aqui No Mochotó Bairro Mochotó Tchau Tchau Até o próximo vídeo Um abraço Para todos De perto Todos De longe Tchau Meu povo Estamos juntos Tchau